Ó, 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 manda assim pra aquela tua amiguinha recalcada DJ Brandô e Johnny da Quebrada É nóis, MC da Quebrada A DJ Brandô, MC da Quebrada Ela diz que não tá nem aí, que hoje não quer saber de nada Que o PG dela caiu e hoje é dia de balada As amiguinha gostou, mas algumas fechou a cara Algumas fechou a cara Safada, safada, cê tá debochando da cara das recalcada Safada, safada, cê tá debochando da cara das recalcada Cê tá debochando, cê tá debochando Cê tá debochando, cê tá, cê tá debochando Cê tá debochando, cê tá debochando Cê tá debochando, cê tá, cê tá debochando Ó, 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 manda assim pra aquela tua amiguinha recalcada DJ Brandô e Johnny da Quebrada Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá debochando Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá debochando Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá debochando Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Ela diz que não tá nem aí, que hoje não quer saber de nada Que o PG dela caiu e hoje é dia de balada Essa amiguinha gostou, mas algumas fechou a cara Algumas fechou a cara Safada, safada Cê tá debochando da cara das recalcadas Safada, safada Cê tá debochando da cara das recalcadas Cê tá debochando, cê tá, cê tá debochando